Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente usa esses ejetores, né? A gente tem aqui quatro tamanhos de ejetores de miosodes e quatro tamanhos de ejetores de margarida. Cada um tem a sua particularidade, né? Os ejetores de miosodes, eles, dentro deles, ó, ele vem tipo um pino, assim, que levanta a pétala, né? Então, você pega, ó, você faz assim, aperta e ela fica levantadinha, ó, tá vendo? Ó, vou cortar de outra cor aqui, ó, entendeu? Ela fica levantadinha. E se você fizer numa espuma de bolear, ela fica mais levantada ainda, ó. Você põe aqui, porque ela vai afundar mais um pouquinho. Você pode fazer montes de flores e guardar, deixar secar e guardar pra hora que você for usar, elas já estão prontas, né? Esse aqui tem uma característica diferente, ó. Ela, ela só, ela é chapada, tá vendo? Ela não sai. Ela não marca e sobe, não. Mas isso não quer dizer que você também não pode cortar, ó. Primeiro a gente corta, vira, tira a rebarba se tiver, ó, né? Como sempre. E aqui, a gente vai ejetar. Ó, você aperta e ejeta. Mas, o ejetar dela, vai continuar deixando ela reta. O ejetar dela não vai fazer com que ela suba, não. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou fazer de novo, gente. Ó, vamos lá. Vou mostrar virado pra cima, que vai ficar melhor, ó. Então, eu tiro o excesso e levanto aqui, ó. Na hora que eu aperto, ela levanta e sai reta. Pode parar.